Conversa com o meu povo Em nome de Deus Aprendemos muito cedo a não usar o nome de Deus em vão Cumprindo o segundo mandamento que se liga aos outros da primeira tábua da lei Cuja finalidade é criar uma sintonia profunda com o Senhor que nos criou por amor E nos sustenta no mesmo amor Neste mundo e na eternidade Amar a Deus sobre todas as coisas É o primeiro e fundamental mandamento Respeitar o nome de Deus e guardar o dia do Senhor São expressões da escolha que fazemos Em resposta ao amor infinito que dele recebemos Uma das consequências é a gravidade da blasfêmia Com a qual se desrespeita o Senhor e a tudo o que a ele se refere Toda autêntica e sincera compreensão religiosa Conduz aos três primeiros mandamentos E nos faz voltar a fonte de nossa felicidade Que se encontra em Deus O nome de Deus já foi usado para destruir pessoas e povos Muito se pretendeu ao usá-lo em proveito do poder E do enriquecimento ilícito de muitos A fragilidade humana levou também cristãos a tal comportamento avesso ao evangelho No concílio No concílio Vaticano II Foram claras as afirmações a respeito da liberdade religiosa Deus chama realmente os homens a servi-lo em espírito e verdade Eles ficam por esse fato moralmente obrigados Mas não coagidos Pois Deus tem em conta a dignidade da pessoa humana Que deve guiar-se pelo próprio juízo E agir com liberdade Isso apareceu no mais alto grau Em Jesus Cristo Manso e humilde de coração Ele atraiu e convidou com paciência seus discípulos Confirmou com milagre sua pregação Para despertar e confirmar a fé E não para exercer qualquer coação Censurou a incredulidade dos ouvintes Reservando para Deus o castigo no dia do juízo Ao enviar os apóstolos Disse-lhes quem acreditar e for batizado será salvo Quem não acreditar será condenado Mas sabendo que a cisânia tinha sido semeada junto com o trigo Mandou deixar que crescessem até a ceifa No fim dos tempos Não querendo ser um messias político e dominador pela força Jesus chamou-se filho do homem Que veio para servir e dar a sua vida Para a redenção de muitos Ele é o servo esperado pelos profetas Que não quebra a cana rachada Nem apaga a chama fumegante Reconheceu a autoridade civil e seus direitos Mandando dar o tributo a César Mas lembrou claramente os direitos de Deus A César o que é de César A Deus o que é de Deus E realizando na cruz a obra da redenção Ele dá a salvação e a verdadeira liberdade E assim ele completou a sua revelação Ele deu testemunho da verdade Mas não a quis impor pela força O seu reino Que não vem pela violência Mas se implanta pelo testemunho e pela verdade Cresce pelo amor com que Cristo é levado na cruz A si atrai todos os homens São ensinamentos do concílio Vaticano II Na declaração sobre a dignidade humana No seu número 11 E São João Paulo II Fez ressoar essas afirmações Quando pediu publicamente perdão Por todas as culpas Com que se mancharam os cristãos Na memorável jornada do perdão No ano santo de 2000 Recordando aquilo que aconteceu na história Quanto as falhas, os limites Os pecados de nós cristãos Graças ao amor de Deus que conduz a história Cresce em nossos dias A sensibilidade Para os direitos das pessoas E sua liberdade E de forma tão especial A liberdade religiosa Com o ensinamento social da igreja Especialmente a partir do Papa Leão XIII Que escreveu a encíclica Heron Novarum Passando por todos os pontífices do século XX e XXI Até chegarmos ao Papa Francisco A igreja tem primado pela luta Em favor da liberdade religiosa E pelos direitos humanos Oferecendo assim a sua contribuição Para um mundo mais justo De acordo com o plano de Deus Mas também nós somos muito edificados Pelas muitas pessoas que professam a fé no Deus único E que se reportam a Abraão O pai da fé Chama a nossa atenção A iniciativa do Papa Francisco Com o apoio do Patriarca Bartolomeu De convidar líderes de Israel e da Palestina Feitos hóspedes há poucos dias Na casa do Papa em Roma Para a oração pela paz É sinal de que a raiz comum É sinal de que a raiz comum da fé abrahâmica Pode conduzir as pessoas e o mundo A darem passos antes impensáveis Em vista do bem E como com Deus não se brinca Temos a certeza De que o clamor pela paz Chega até o céu Ele leva a sério Nossas opções E nossa oração Entretanto Vale aproveitar a oportunidade Para perguntar-nos sobre a novidade da mensagem cristã Em tempos de diálogo E busca de cooperação Com grupos religiosos diferentes E com pessoas sem convicção religiosa Mas sensíveis aos valores humanos O que podemos oferecer de nosso Para buscar a Deus E ousar falar em seu nome Pedindo que ele mesmo purifique nossas mentes Corações Palavras e ações O que é Papa Francisco e os cristãos do mundo inteiro Podem oferecer aos outros homens e mulheres Da mesma raiz abrahâmica E também a toda a humanidade Depois de clamarmos há poucos dias Pela ação do Espírito Santo No Pentecostes A igreja nos oferece os elementos necessários A resposta respeitosa a esta pergunta Com a solenidade da Santíssima Trindade Que acontece neste final de semana A ação de Deus no mundo e na história humana É entrada de todas as criaturas Na unidade perfeita da Trindade Através do amor de Deus que nos amou por primeiro E a ação do Espírito Santo Que faz de nós filhos de Deus Voltados para Deus Pai A vida verdadeira se realiza Desde já No amor fraterno Pois sabemos que passamos da morte à vida Porque amamos os irmãos Aqui se revela a vocação dos seguidores de Jesus Cristo Que é participar da vida da Santíssima Trindade Viver de Deus e em Deus No vínculo que Jesus estabeleceu com cada pessoa humana Pela sua encarnação Olhar para a Trindade É ter certeza de que Deus ama a todos E envolver todas as pessoas No único abraço de amor Ninguém seja excluído Ou se sinta excluído João Paulo II Chegou a afirmar que nosso Deus No seu mistério mais íntimo Não é solidão Mas uma família Dado que tem em si mesmo paternidade Filiação É a essência da família Que é o amor Este amor na família divina É o Espírito Santo Passando pela porta Que é Jesus Cristo É possível entender e viver O jeito próprio da Trindade Somos chamados A não só adorar e louvar a Trindade Santa Mas a experimentar no dia a dia A mesma vida da Trindade Quem professa a fé cristã E é o que nós podemos oferecer de nós Dá sempre o primeiro passo para amar o próximo Valoriza as legítimas diferenças Constrói pontes no relacionamento com os outros Oferece a própria casa Pede e oferece o perdão Prefere o que une Em vez de salientar o que separa Empenha-se em ser sempre fonte de amor fraterno Em poucas palavras Vive em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Permaneça conosco Daqui a pouco estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Começamos a viver A partir de hoje Uma bonita estação Marcada pelas vocações E pela ordenação Hoje eu faço a ordenação De mais um diácono da Arquidiocese O Seminarista Edinaldo É ordenado diácono hoje Às 19h30 Na Igreja do Mistério da Transfiguração No Curuçambá No próximo sábado Farei a ordenação de diácono Do Seminarista Ulisses Às 19h Na Paróquia da Santa Cruz No dia 29 Eu ordenarei diácono O Seminarista Irlã É no domingo Dia 29 De manhã Às 9h Lá na Paróquia de São João Batista Em Nossa Senhora das Graças Em Icuaraci No dia 6 de julho Um domingo Pela manhã Na Catedral Às 9h Eu ordenarei sacerdote O diácono Cleiton Que já é responsável Pela área missionária São Paulo Apóstolo E faz parte da equipe De formação do seminário São quatro ordenações em seguida Para as quais Eu quero Fazer chegar ao coração De todos vocês O pedido de orações E também Chegue a todos O convite A participarem Destes eventos Vocacionais Nós fazemos Essas ordenações Em vários locais Por um motivo Muito simples E importante Cada lugar Que eu visito Fazendo uma ordenação E confirmando O valor Do trabalho Do nosso seminário Na realidade Eu estou fazendo Também Uma atividade De pastoral vocacional Quantas vocações Novas surgem Com os jovens Ou adolescentes Que participam Dessas ordenações E eu fico feliz Com isto Na semana que vem Além dessas ordenações Que eu estou dizendo Eu faço A celebração Do rito de admissão Do seminarista Ronaldo No seminário Mons. Edmundo Igreja Desta forma Nós estamos valorizando O caminho Percorrido Pelos nossos Candidatos Ao sacerdócio Que se preparam Com muita dignidade Com muita seriedade E assim Se dispõem A se consagrar A nosso Senhor Amanhã Domingo Celebra a Santa Missa Da solenidade Da Santíssima Trindade Na Paróquia da Trindade Há poucos dias Aconteceram as comemorações Dos 200 anos Da Igreja da Trindade Do Templo A paróquia tem Menos tempo De história Então as comemorações Foram muito bonitas Eu já cumprimentei Através deste programa Ao Padre Antônio Beltrão E a todos os paroquianos Mas hoje Nós nos preparamos Para viver com a Igreja Neste final de semana A festa da Trindade Eu celebro a Santa Missa Própria da Solenidade Da Santíssima Trindade Neste domingo Às 18 horas Na Paróquia da Trindade Um grande abraço Para todos os paroquianos Para todos os que festejam A Santíssima Trindade E aliás A Igreja toda Que festeja E agora algumas perguntas A primeira pergunta É de Márcia Cristina Muito delicada a pergunta Mas eu quero fazê-la Para refletir com você O que fazer Quando um padre Faz 40 minutos de homilia Onde ele foge Do assunto do Evangelho Ele se perde Nas suas palavras E na hora da oração Eucarística Ele faz tão rápido Que nem entendemos O que ele está falando Márcia Primeiro eu agradeço A sua pergunta E até fico contente Por saber Que os nossos sacerdotes Não são anjos São pessoas humanas E pode acontecer Que em alguma circunstância Eles também tenham As suas falhas Posso dizer-lhe E a todos os que nos acompanham Neste programa Que existe um esforço Muito grande Para estimular Nos sacerdotes A preparação Da homilia E posso dizer-lhes Que a maior parte Dos nossos sacerdotes Tem se preparado E feito com muita seriedade A pregação Da palavra de Deus Equilibrando bem O tempo De cada parte Da celebração Nós até aprendemos Muito Porque Na Exortação apostólica Evangelho e Gáudion O Papa O Papa Dedicou Um capítulo Exatamente Preciosas Preciosas Mesmo Para que nós Vivamos melhor O nosso ministério Eu até sugiro Márcia Cristina Que não está aqui A indicação do local Onde isso aconteceu Até sugiro Que uma boa conversa Respeitosa Um diálogo bonito Com o sacerdote Você diga Padre Eu percebi Tal aspecto Ou outro O que vale Porque se chama Correção fraterna E nós podemos Fazer essa correção Fraterna Uns com os outros De uma forma Caridosa Como disse De uma forma Muito respeitosa Isso vale Do sacerdote Com o seu povo E do povo Com o sacerdote É claro Que a sua pergunta Ou a sua observação Vale como Revisão de vida Para mim Vale como Revisão de vida Para todos os Sacerdotes E diáconos Para que nós Nos empenhemos Em pregar Cada vez Melhor A palavra de Deus Levando o povo de Deus A compreendê-la E a praticá-la Como é o desejo Da igreja E tenho a certeza É também a vontade De nosso Senhor Aproveito Para pedir-lhe Márcia Que reze muito Para os nossos sacerdotes São pessoas humanas Com reta intenção Podem Em alguma circunstância Ter as suas falhas Mas são Homens muito Dedicados E que querem Servir a Deus E servir A igreja Maria Regina Do bairro Nazaré Por que a imagem Original Desce do glória Em todas as festas Antes era só No sírio Outra coisa Essa imagem É uma relíquia E o guarda A pega com luvas Mas quando chega O senhor E os diretores Eles até Beijam A mesma imagem Isso pode Estragar Esta relíquia Maria Regina Vamos explicar Uma coisa Existe um costume Que eu já encontrei Aqui E certamente Vem de muitos anos De que A imagem Original Do glória Desce duas vezes Por ano Desce Nas celebrações Marianas Do aniversário Do santuário Na basílica No título De santuário Então na última Semana do mês De maio E depois Desce uma segunda Vez No sírio De Nazaré Este costume Seja dos guardas Seja do pessoal Da diretoria Porque Quando é em maio São os guardas Que descem com a imagem E depois No mês de No sírio São os membros Da diretoria Eu sempre sinto Que é um carinho Muito grande E muito importante Um gesto Muito carinhoso Vamos ter cuidado Relíquia é uma coisa Imagem É outra A imagem É feita De um material Da mesma maneira Como eu posso ter Uma pintura Como posso ter Uma fotografia É uma imagem Que remete A pessoa Quer dizer Que nos faz Lembrar a pessoa Nós temos um cuidado Muito grande Um carinho A proteção Com a imagem Tanto a imagem Peregrina Quanto a imagem Original de Plácido Que fica lá No Glória Na Basílica de Nazaré Procuramos Procuramos ter Esse respeito Este carinho Porque afinal de contas É uma realidade preciosa Um ícone Da nossa devoção Do nosso amor A Nossa Senhora E procuramos fazê-lo Com muito carinho Com muito respeito Não sei se você já observou Que quando as pessoas Beijam a imagem original Beijam sempre ali na base O Padre Ramos tem até um cuidado Sempre observar isso Que se beijam naquela base Da imagem Que é um gesto simples Que as pessoas fazem E são poucos São só aqueles sacerdotes Que ali se encontram Ou aquele que é o coordenador Da diretoria do sírio Mas a sua observação Nos faz ter cada vez mais Atenção, cuidado Desejo de levar a sério Essas realidades Que são próprias Da nossa devoção mariana Como é esta imagem Seja a imagem original De Plácido Seja a imagem peregrina Que circula Com as procissões E com todos os eventos Do sírio de Nazaré Rogério Trindade É da paróquia da Santa Cruz Nosso povo realmente Está presente Em tudo Em nossa igreja Na missa de Pentecostes Não se afastou Nem quando a chuva caiu Parabéns a todos Rogério Eu lhe agradeço muito Por essas observações Nessa semana Fizemos uma avaliação Da celebração de Pentecostes Com o conselho presbiteral Da arquidiocese O balanço foi muito positivo Graças a Deus A presença do povo A piedade Como você mesmo disse E observei Durante a celebração A chuva não afastou O nosso povo E estavam ali Todos bem dispostos Querendo viver Este momento De piedade De amor A Deus E de pedido Pelo dom do Espírito Santo Desejo a todos Um final de semana Muito feliz Abençoado pelo Senhor Desejo a todos Que este amor Que vem de Deus Que é Pai, Filho e Espírito Santo Nos acompanhe a todos Desça pois Sobre todos A benção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo E permaneça para sempre Amém Abençoado pelo Senhor